Eu fui a única parlamentar que votou contra uma moção de apoio na Câmara Municipal de Porto Alegre a esse juiz. Primeiro que ele é um juiz de primeira instância. Segundo que na sua arrogância e na sua incompetência de respeitar, inclusive, as instâncias do judiciário como um todo, ele está se arvorando de salvador da pátria. Eu pergunto de que pátria ele quer salvar. Com certeza não é a pátria que nós estamos construindo. Ele quer salvar a pátria para voltar ao neoliberalismo e para voltar ao entreguismo. Ele é ligado ao PSDB. Ele é ligado ao PSDB. Eu quero... tem que perguntar para esse juiz, e eu de tribuna já tenho perguntado, por que ele está sentado em cima dos processos da época do neoliberalismo. Fora golpista! Fora cunha! Fora banheiro! Porque ele está criando um Estado de exceção e nós seremos um Estado democrático do direito pelo qual nós lutamos.